O que você acha aí? Eu vou na câmera, tá legal? Eu tô na parecida e meus vídeos fazendo merda. Vai, meu chão, com luz. Obrigado, presidente. Ficou. Agora fica lá na onda? Ai, tu andando, porra. Aqui é até noventa só. Bravo. Cara, tão vindo aí, cara. Tamo vindo. Tamo na cor, na retaguarda. Tamo na distância certa. Tamo na ré... ...taguarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o sol vai sendo ai Câmera 4 Prefiro a câmera 2 Qual a velocidade? 60 A câmera 6 A câmera 6 A câmera 6 é maneira Vamos gravar Mantenha 90 ai Tô 60 60 Tô a 80 E tá longe de mim É, tô mantendo aqui A câmera 6 A câmera 6 A câmera 6 A câmera 6 A câmera 7 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 O L É, o L quando ligo TR O TR O TR O TR O Rádio Tom Gente Você não combinou ai o número do rádio então Só pra gente Eu acredito que eu to no servidor aqui To em Luxemburgo Luxemburgo Eu tenho garagem também Elick, sua garagem é em Luxemburgo também? Eu acho que é sim Colamos o DB de 90 O 90 Cetei 90 na tecla aqui já O Elick está perto O Elick está perto Mata em 90 agora, Jovem É, o Elick reduziu Afastar do Dantas, que ele está muito colado no Dantas Ah, um pedágio aí, vamos reduzir Direito ou esquerda? Perda Vou seguir reto Puxa Puxa A mulher falou aqui que é meu carregado, boa viagem Puxa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passamos já. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.